Muita gente me manda mensagem falando assim Rodrigo, eu tenho dinheiro para começar a comprar produtos, para revender pela internet mas eu queria produtos mais populares, eu queria começar com produtos mais baratos Você tem algum fornecedor para indicar? Neste vídeo aqui de hoje eu quero compartilhar com você pelo menos 3 fornecedores que trabalham com produtos populares que você pode vender tanto na sua loja virtual, no mercado livre, Shopee, ou também em loja física vou para a tela do meu computador e vou te mostrar esses fornecedores para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino do portal clubesuameta.com o link está aqui na descrição, também da loja Lucadam antes que você me pergunte, nós não fazemos dropshipping, tá bom? se você quer aprender a criar fontes de renda através da internet, baixe o meu e-book grátis o link está aqui na descrição desse vídeo, neste e-book eu ensino você como criar fontes de renda pela internet então vamos lá, eu vou aqui para a tela do meu computador e eu vou compartilhar com você alguns fornecedores, 3 fornecedores no caso, então para você que atua em vários nichos de mercado ou pretende atuar, esses fornecedores podem muito bem suprir a necessidade do seu negócio o primeiro fornecedor é esse aqui, loja de 1,99 online.com.br neste fornecedor aqui, por exemplo, você encontra produtos aqui aqui você pode ver as promoções, as novidades, os mais vendidos você vai encontrar desde produtos aí, artigos de festas, artigos infláveis, artigos de jardinagem, brinquedos produtos aí domésticos, conforme você pode ver aqui, tem muita coisa aqui desse nicho e vários outros aqui, você acessa depois aí com calma, tem vários tipos de produto bem legal, aqui em cima você já visualiza o WhatsApp e também o telefone onde você pode ligar, você pode entrar em contato aqui com eles direitinho e você pode navegar aqui no site, o preço já fica liberado então produtos aí bem baratos, a partir aí de R$1,25, deve ter até produto mais barato do que isso aqui então você pode visualizar aqui produtos bem baratos mesmo que você pode estar comprando tem todas as regras aqui na descrição, conforme você pode ver aqui o suporte tem aqui a questão do pagamento, que você pode parcelar também até 6 vezes e o envio é mediante a confirmação do pagamento do pedido assim que o produto que o seu pedido é separado aqui, ele já é enviado mais ou menos de 2 a 3 dias é importante a gente destacar isso aqui também muita gente fala assim, Rodrigo, eu comprei lá, fui comprar em um fornecedor lá ou que eu vi aqui no seu canal, qualquer outro fornecedor e o fornecedor ele não enviou em 24 horas pessoal, a maioria dos fornecedores não enviam em 24 horas, tá bom? então você vai ter que esperar, ver o prazo de cada fornecedor se programar antes os fornecedores que atendem aqui a minha loja também por exemplo, os produtos de cozinha, casa, cozinha a gente faz a compra hoje, eles vão se fachar depois às vezes de 3 a 4 dias depende aí, tá bom? então vai depender do fornecedor, da quantidade não é como você vai comprar em uma loja como uma pessoa física que você compra hoje e amanhã o fornecedor já envia nem sempre é assim, tá bom? então, esse fornecedor aqui ele é bem legal você pode acessar, o link vai estar aqui na descrição um outro fornecedor também é esse fornecedor aqui, a Bype, tá bom? é um fornecedor bem interessante que você pode estar trabalhando com ele ele atua também com vários nichos aí de mercado o pedido mínimo nele aqui é 300 reais ele atua aqui com vários tipos de produtos ferramentas, muita gente aqui me pergunta aqui no canal Rodrigo, eu quero um fornecedor de ferramentas olha aqui, tá aqui um fornecedor que ele tem vários tipos de ferramentas conforme você pode ver aqui, você pode navegar com mais calma tem produtos da Exbon, que é uma marca bem legal a gente trabalha com produtos dessa marca, dessa importadora Exbon aqui na nossa loja também e os produtos são de uma qualidade muito boa e aqui tem também, pra você estar comprando tem produtos aqui mais populares desde capa de cobrir carro, conforme você pode ver tem aqui extensões, vários tipos de produtos aqui em cima, quando você passar o mouse aqui você clica aqui, acessórios, bicicleta, por exemplo muita gente tá pedindo isso também que você encontra desde travas você encontra aqui kit de reparos, conforme você pode ver campainha, campainha aqui de bicicleta esse nicho de bike aí, tá muito em alta então você pode ver aqui, a partir de R$3,50 no mercado livre você encontra por diversos preços conforme você pode ver, R$19, R$13, depende aí da marca, do modelo então é um produto bem legal que você pode estar trabalhando também e tem um alto valor agregado você paga R$3,50, dá pra ter um lucro muito bom também passando o mouse aqui, em produtos você pode ver aqui, tem desde brinquedos acessórios pra celulares calculadoras, lanternas microfones, você vai virando aqui utilidades aqui, em geral relógio, despertadores e muita coisa bacana aqui não dá pra ficar entrando em cada categoria que você acessa depois com calma direitinho e aí você vai escolher aquilo que é melhor pra você o terceiro fornecedor já tem vídeo aqui no canal, inclusive falando sobre ele e muita gente acaba achando assim ah não, esse produto não vende vende muito bem pessoal dá uma pesquisada no Mercado Livre que é esse fornecedor aqui lojaportopel.lojadois.com.br atenção, os preços que você vai visualizar desse fornecedor não é esses preços que aparecem aqui no site esse fornecedor ele trabalha com catálogo pra você que vai comprar pra revender então o que você vai fazer aqui tem já o contato você vai chamar eles aí no whatsapp vai mandar um whatsapp e você vai solicitar o catálogo com o preço direitinho eles vão mandar pra você o catálogo com os produtos que eles têm com a tabela de preço também às vezes você entra aqui e fala ah, o fornecedor é esse daqui o preço é esse aqui que tá aparecendo no site? não por isso que eu deixei isso aqui por último esse fornecedor aqui os preços que você vai visualizar não são esses preços deixa eu só fechar aqui não são esses preços que aparecem aqui então você vai navegar aqui vai visualizar os tipos de produtos aqui que eles têm, por exemplo o preço é mais barato tá? então aqui desde coifa, né? manta pra coifa isso aí vende bastante também as pessoas compram muito isso principalmente em marketplace mercado livre aí o pessoal compra muito procura esses tipos de produto porque são produtos aí que geram vendas recorrentes você tem uma coifa aí na sua casa na sua cozinha você sabe que tem um tempo que você precisa tá trocando aquilo dali aquela manta, né? a manta ali da coifa então as pessoas elas vão no mercado livre e vão sempre procurar esse tipo de produto então aqui você tem a possibilidade também de tá vendendo tem produtos aí a partir de dois reais, né? você vai visualizar tem vídeo aqui no canal veja aqui a playlist de fornecedores tem um vídeo específico falando sobre esse fornecedor também mas quando você solicitar o catálogo você vai ver que o preço ele vai cair muito e aí você vai ter também produtos aí que você pode ter um estoque investindo um valor muito baixo pessoal muito baixo e produtos que não dão defeito, né? diferente de eletrônicos, né? que tem produtos aí que são baratos mas geralmente dá defeito já fiz vídeos aqui no canal falando sobre isso também esses tipos de produto que eu estou mostrando aqui pra você nesse vídeo de hoje são produtos que são baratos você pode ter um estoque investindo um valor muito baixo e são produtos que tem um alto valor agregado na venda ou seja, você consegue ter um lucro bom a chance de dar defeito é muito baixa se comparado a por exemplo eletrônicos fones, bluetooth esse tipo de produto que dá defeito com muito mais frequência já esses produtos aqui não e tem um grupo aí um nicho muito grande de pessoas procurando esses tipos de produtos aqui tá bom? então eu vou deixar o link desses três fornecedores aqui na descrição desse vídeo vai estar aqui na descrição se você está acessando pelo computador clica aí mostrar mais tá aqui abaixo você vai acessar e você vai verificar os produtos que atende aí melhor o seu negócio se você quiser aprender muito mais faça parte do clube sua meta o nosso portal de membros o link também tá aqui na descrição lá você tem acesso a muito mais fornecedores você tem acesso a vídeo aulas completas onde eu ensino você como criar fontes de renda através da internet seja vendendo em marketplace seja vendendo como afiliado seja vendendo como produtor e várias outras fontes de renda que você pode criar na internet assim como eu trabalho também trabalho com e-commerce trabalho com marketing digital aqui tudo é de fato na prática tá bom? então se você quiser aprender mais o link tá aqui na descrição vou ficando por aqui um abraço e até o próximo vídeo tchau